Está na hora do Jair Mané, Marcelo Cabral com a gente ao vivo. Fala Mancha. Legal, Polito. Muito boa tarde para você. Ontem, boa tarde. Estava empenhado na matéria. A missão especial. Você curte a live? Curte assistir uma live? Estava assistindo? Não tenho assistido com frequência, mas a deles eu vou ver. Legal, olha só. Gosto muito, são 10. Nota mil. Sábado, a 1h30, teremos um programa especial na tela aqui da NDTV. A banda Manézinha Quinteto S.A. vai fazer uma live na TV aberta. Posso estar enganado, mas desconfio que essa é a primeira live em TV aberta da história de Santa Catarina. Eu e o meu xará, Marcelo Febre, estivemos acompanhando os preparativos para a grande live. Dá só uma olhada. Já são cinco meses longe dos palcos, do público, daquele aglomero. Mas o cavaco segue afinado. Devido aos ensaios também que a gente vem feito, a gente está afiando a mão e está tudo pronto para a gente fazer essa live maravilhosa. O pandeiro também. Mesmo distante da energia da galera, ele não perde o ritmo. Continuamos ensaiando em casa, escutando as lives anteriores para não perder a musculatura, a elasticidade e muito menos o ritmo. A banda Manézinha Quinteto S.A. é um fenômeno no sul do país quando o assunto é o samba e o pagode. Com a mesma formação desde o início, há mais de 15 anos, esse quinteto virou um time. Cantando sucessos autorais como Tem Tudo a Ver. E também versões de grandes clássicos da música nacional. Escuta só esse trechinho de Não Deixe o Samba Morrer. A gente diz que nós fazemos um baile de samba. Músicas autorais e música que a galera pede bastante, que a gente não pode deixar de tocar. Esse show, gravado no mercado público, mostra muito bem o carinho conquistado pela banda junto aos fãs catarinenses. Mas as coisas mudaram. E a banda teve que se adaptar dos palcos e do contato assim pertinho com a galera para o formato live. A banda já organizou 10 lives desde o início da pandemia. E a 11ª é no próximo sábado, no YouTube, como de costume, e pela primeira vez, também na TV aberta para toda Santa Catarina, através da NDTV Record TV. É um marco importantíssimo na nossa caminhada. Agradecer ao Papai do Céu lá de cima por mais uma etapa, mais um degrozinho que a gente está conquistando. Um convite forte para o pessoal ficar em casa no sábado. Exatamente. Fica em casa, reforça aquela original, faça aquela sua porçãozinha da sadia bem gostosa, passa no Imperatriz, reforça tudo e vamos embora, que vai ser lindo. Além de oferecer uma opção diferente de entretenimento na tela da TV, a live tem um fundo social. Arrecadar recursos e cestas básicas para a Associação Gente da Gente e Associação dos Moradores do Morro da Mariquinha. Todos nós sabemos, principalmente nesse momento que a gente está passando de pandemia, além da vulnerabilidade social que existe nas comunidades, a gente procura sempre estar buscando ajuda, porque realmente tem muita gente precisando de ajuda nesse momento. Aquilo que pode ajudar, contribuir com essa live, com esse trabalho que está sendo feito, vai estar ajudando a nossa comunidade, as 11 comunidades da área do continente. Deu para ver que samba e solidariedade combinam muito. Combinam, sempre combinaram, qualquer ritmo musical. Música boa rima com pessoas do bem, pessoas boas, então esse fundo de solidariedade, quanto mais pessoas a gente puder ajudar, melhor ainda. 100 milhões de visualizações tem o Quinteto S.A. no YouTube. É um número muito expressivo. E afinal, tem quantos zeros, 100 milhões? Oito. Oito zeros. Muito expressivo, né? Muito expressivo, mais também um marco na nossa carreira. Eu, particularmente, cuido do YouTube como meu filho e, para a gente, é incrível, é fantástico. A gente fica até sem palavras para descrever. E hoje a gente consegue trabalhar muito bem a internet e chegando em cada região, em cada cidade, num país todo, até fora do país, porque é uma ferramenta que nos dá muito combustível para divulgar a nossa música e a nossa marca tão distante assim pela internet. Com tanta gente assim acompanhando a banda, talento de sobra, simpatia e solidariedade, essa parceria NDTV e Quinteto S.A. só pode dar samba e dar melhor qualidade dentro da sua sala. E fica a dica. Já vai treinando uns passinhos aí. O sábado promete. Deito da fé, me olha, te pego, a vida eu e você. A chama, me flama, nasce e na paga pra pé. Eu vou fazer, vou ser feliz. Dentro da fé, me olha, te pego, a vida eu e você. A chama, me flama, nasce e na paga pra pé. Que legal, então já sabe, no sábado 1h30, especialmente neste sábado, não teremos o Clube da Bola, mas teremos um programa muito legal, a live com o Quinteto S.A. E assistindo essas cenas do mercado, encontrei amigos, vou virar aqui para o Polito, encontrei amigos ali ao redor, curtindo o samba do Quinteto S.A. Daniel Hogan, Andresa, o pessoal estava todo por lá, porque que saudade. Foi um dia muito legal, a turma é muito boa, eles são muito dedicados, são alguns dos melhores músicos do Brasil, é uma honra tê-los aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser um sucesso e vou mandar aqui a melhor energia pessoal do Quinteto, que são sempre nota 10 com a gente aqui e arrebentaram na internet. 100 milhões de visualizações, não é para qualquer um. Tem gente que não acredita, 100 milhões.